E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje é aquele vídeo insano que vocês esperam aí todo mês. Hoje nós vamos falar sobre as próximas recompensas dos Jogos do Clans no mês de fevereiro. Mas antes de falar sobre as recompensas, eu já quero deixar duas informações muito importantes aqui pra vocês. O evento do Ano Novo Lunar Chinês, o Festival do Dragão, já está chegando no final, tá? Dia 22 é o último dia que você tem pra farmar os envelopes vermelhos. E você pode comprar as recompensas no comerciante até o dia 24 de fevereiro, 5 horas da manhã, horário de Brasília. Então não esquece, corre e já busca aí, farmar o máximo de envelopes possível pra que você consiga pegar o máximo de recompensas na loja do comerciante. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os Jogos do Clans. Os Jogos do Clans de fevereiro que começam no dia 22 e vão até o dia 28. Pontos máximos pro jogador dessa vez continua 4 mil pontos e os pontos pra você conseguir aqui a recompensa bônus também é 4 mil pontos. Atingiu 4 mil pontos, você consegue pegar uma recompensa a mais em qualquer fileira que o seu clã desbloquear aqui nos Jogos do Clã. Lembrando que são necessários mais ou menos 13 contas, fazendo aí também mais ou menos 4 mil pontos. E aí vocês conseguem liberar todas as recompensas aqui dos Jogos do Clã, beleza? Começando pelo primeiro patamar com 3 mil pontos, nós temos aqui no primeiro lugar 25% de Elixir Negro pra galera que é CV7 acima da capacidade da Torre do Tesouro. Pra quem assiste aqui o canal sabe que a Torre do Tesouro fica no Castelo do Clã e isso aqui não compensa porque recurso você consegue farmando. E tem uma poção aqui de recurso que acelera os coletores Minas e Brocas pra galera que é Centro de Vila 6. CV6 ainda não tem Elixir Negro, então a galera do CV6 recebe essa poção aqui no lugar do Elixir. Mas nenhuma das duas na minha opinião compensa porque nessa fileira nós temos uma poção de aceleração de treino e 20 gemas. No meu caso aqui eu preferia pegar as 20 gemas ou a poção de aceleração de treino. As 20 gemas eu ainda acho melhor porque a poção você compra com a medalha de Ride. Com 7.500 pontos na segunda fila nós temos 25% da capacidade da Torre do Tesouro de Elixir Rosa, uma poção de poder e uma poção da Torre do Relógio. Se você é uma vila que não tá com as tropas maximizadas, a poção de poder vai te ajudar porque ela deixa as suas tropas, feitiços e máquinas de ser maximizados pro nível do seu centro de vila durante uma hora. Então se você vai nas guerras, essa poção aqui é muito importante. Afinal de contas também tá começando aí daqui a pouco as ligas de guerras de clãs e essa poção aqui pra quem tem a vila não muito upada com suas tropas vai ajudar bastante. E se você tiver aí upando a base do construtor ou ruchando pra liberar o Bob, o sexto construtor, tem a poção aqui da Torre do Relógio que ela acelera tudo que você estiver fazendo lá na sua base do construtor. Na terceira fileira com 12.000 pontos nós temos 4 anéis de muro, uma poção de pesquisa e 40 gemas. Anel de muro não compensa mesmo se você tiver um centro de vila 11, a não ser que você realmente esteja precisando pra upar os muros da base do construtor. Mesmo assim eu ainda não uparia com anel de muro porque sai um pouco caro. Temos aqui uma poção de pesquisa e 40 gemas. Poção de pesquisa ela acelera 23 horas do que você estiver pesquisando no laboratório. Pode ser tropas, feitiços e máquinas de ser. Então reduz aí quase um dia cada poção. E 40 gemas você pode juntar aqui e comprar livro dos heróis, por exemplo, no comerciante. E na quarta fileira com 18.000 pontos nós temos 75% de elixir negro ou duas poções de treino. 75% aqui de elixir rosa e uma pá. Nesse caso aqui eu ainda prefiro a pá porque eu posso remover os obstáculos que tiverem no meio da minha vila. E também se eu quiser eu posso vender essa pá para o comerciante e ele me devolve 50 gemas. E aí eu junto com as gemas que eu já tenho e compro um livro dos heróis que vai ser muito mais interessante. Na quinta fila com 30.000 pontos, 95% de ouro, não compensa como eu já expliquei. Uma runa de ouro da base do construtor e duas poções do construtor. Na minha opinião nós temos duas coisas importantes aqui nessa fila que é a runa. Porque a runa se você estiver ruxando a base vai ajudar, recurso da base é um pouco mais difícil. E se você estiver juntando gemas para comprar livro dos heróis ou qualquer coisa no comerciante. Uma runa vale 50 gemas caso você venda para o comerciante. Então a runa aqui ela é muito bem vinda. Porém nós temos duas poções do construtor. Cada poção reduz 9 horas de cada construtor trabalhando na vila. Então aqui são 18 horas, quase um dia aqui de redução. Se você estiver com 5 ou 6 construtores aí martelando, trabalhando na sua vila, é uma boa redução. Então aqui vai depender muito do que você está fazendo na sua vila. No sexto patamar, na sexta fileira, com 50.000 pontos, nós temos um livro de luta. Temos também aqui uma runa de elixir negro e sem gemas. Galera, vamos pensar aqui um pouco. Tem bastante tropa para a gente upar aqui nos centros de vilas altos. Principalmente agora no CV16 que chegou bastante níveis de tropas. Então um livro de luta vai ajudar bastante. Mas também nós temos uma runa e sem gemas. Runa de elixir negro é muito boa. Também se você não estiver precisando de elixir, estiver com full elixir na sua vila, você pode vender essa runa e pegar 50 gemas. Mas se esse for o caso de você vender a runa, pegue logo as 100 gemas, né? Porque vai ser o dobro do que você pegaria se fosse a runa aqui. Então vai depender um pouco do que você está fazendo aí na sua vila. Nas minhas vilas, no caso, eu vou pegar o livro de luta e as 100 gemas. Porque sai mais em conta do que pegar essa runa elixir negro. Eu consigo farmar bastante aqui na Liga Mestre e na Liga Titã. Eu estou achando muita vila que tem bastante elixir negro. Então eu vou optar por pegar o livro de luta e as 100 gemas. Esse aqui são os jogos do clã do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou das dicas das recompensas, deixe aqui nos comentários. E eu quero saber de vocês também quais recompensas que vocês vão pegar e qual centro de vila vocês estão aí. Eu quero saber como que anda a nossa comunidade. Mais uma paradinha importante. Eu tenho uma série aqui no canal, lá no Shots, onde eu mostro vilas interessantes e curiosidades do Clash of Clans. Então se você tem alguma vila interessante ou algum assunto bem curioso que você quer que eu comente no Shots aqui do canal, deixe aqui nos comentários a tag da vila ou o assunto que você quer. Quem sabe o seu nome não aparece em um dos vídeos aqui do canal com a sua ideia aí de vídeo. Tô indo nessa. Falou. Valeu, é nóis. Fui, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.